Ok, só precisamos de um pão de sal, uma pincelada de açúcar e uma burra em panela de gengibre. Ahm, isso são medidas a sério? Como é que consegues sem uma receita? O ser de tardes é mais uma arte do que ciência e esta será a minha obra de arte. É para celebrar a sessão de treino nos Wonderbolts, número 73 do Rainbow Dash. 73? Isso é que é detalhe? Eu sei! A tarde tem vagas porque os fatos dos Wonderbolts são azuis. A cobertura é com as cores do arco-íris por razões óbvias, mas a parte mais especial são os 73 doces e temperos super secretos e especiais que representam cada sessão de treinos. Por favor, podes passar-me o... A sabor rosa, as doces, a gelade de maçã, o prato de mago e uma toalha? Estás a trabalhar imenso só para fazer uma tarde para a Rainbow Dash. Ah, porque sei o quanto ela adora tardes! E as minhas são as suas preferidas! Vale a pena tanto trabalho só para haver fulis! Agora vou precisar de cacau em pó e flocos de chocolate. Uh! Tablet de chocolate! Queres? Isso não é para a tarte. Ah, a tua leite! És tão engraçada! Não podes misturar chocolate com uma tarte vagas! Este é o meu combustível a meio de uma manhã a fazer tardes que mantém o comboio das tardes nos carrinhos a toda a velocidade, não entendes? Há pausa, Scovi! Agora vamos terminar esta tarde! Tchuga, tchuga, tchuuu! Tchuga, 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 t Estou de ser muito feliz My Little Pony Sabes que tu és o meu melhor amigo My Little Pony A amizade é mágica Bom treino, Ponys! Bom trabalho, Crash! Sem dúvida que deste brilho àquele mergulho de diamante, pessoal! Surpresa! Feliz sessão de treino dos Wonderbolts número 73 A minha sessão de treino número 73? Mas que específico! Eu sei! Estou tão orgulhaz e feliz por ti e tenho andado a contar todas as tuas sessões de treino e esperar até a sessão número 100, mas o entusiasmo era tanto e sei que gostas de estar na sessão de treino número 73! O quê? Não precisavas de fazer isto? Eu sei que não precisava, mas queria muito! Dá uma tentada! Uou! O que é aquilo? Acho que não foi nada mais... Uau! Este tarte é melhor que alguma vez comi na vida! Isto é canela? Eu sabia que ias gostar! Como mais? Fiz só para ti! A sério? Oh, que bom! Mas preciso de mudar de roupa e depois tenho de levar o tenco ao veterinário O seu estômago sensível de tartaruga não anda nada bem Não te importas que leva tarde comigo? É claro que não! Além disso, tenho trabalho a fazer no cantinho do torrão de açúcar Parabéns mais uma vez! Obrigada! Eu sabia que ele ia adorar! Aquilo é! Aquilo é! Para! Por acaso não viste aqui uma tarte de magas com cobertura em forma de arco-íris com setenta e três ingredientes e sem uma fatia! Não? Certo! Claro que não viste! Isso seria ridículo! Porque eu fiz para a Rainbow Dash e ela adora as minhas tartes! Não queria pô-la no lixo algo tão especial! Num lixo com outro lixo, certo? Certo? Certo! Aquela tarte não pode ser a que eu fiz! Devo estar a ver coisas! Comi demasiado chocolate esta manhã! Mas e se eu não estava a ver coisas? E se aquela era mesmo a minha tarte? Devo estar a delirar! A não ser que a Rainbow Dash tenha sido substituída por uma impostora que atira fora tartes deliciosas! Oh! Será que sofreu uma lavagem cerebral de uma rainha demoníaca que odeia tartes? Muito bem visto! A Rainbow Dash é demasiado teimosa para uma lavagem cerebral! Além disso, odeia lavagens! Hmm... Deve passar-se outra coisa qualquer aqui! Vamos lá pesquisar as tartes mais recentes que fiz para ela! Tartes frambuesa e amora que fiz para o aniversário dela! Três mini-tartes maringadas limão para o meio-aniversário! E a tarte do dia não é o teu aniversário, mas toma uma tarte da mesma! Ela comeu isto tudo, certo? Ah! Fizeste outra tarte? Muito obrigada! Uou! O que é aquilo? Acho que não era nada! Incrível! Três mini-tartes maringadas! Ei! O que é aquilo ali ao fundo? Não! Ah! Esquece! Belas tartes! Lícia! Não é o teu aniversário, mas toma uma tarte da mesma! Obrigada! Não acredito! Olhe para aquilo! Nem sequer é o meu aniversário! Oh! Desculpa! Afinal não era nada! Hum! Mas aquela tarte era tudinho! Alguma vez vi mesmo a Rainbow Dash a comer uma das minhas tartes? E eu acho sempre quando um pónio aponta para algo atrás de mim! O que é aquilo? Engraçado! Preciso de respostas! Tenho dado uma tarte à Rainbow Dash todos os meses desde que é uma Wonderbolt! Estão a dizer-me que nunca a viram a comer uma? Afirmativo! Ou negativo! Quer dizer, ela não foi vista a comer nenhuma! Hum! Interessante! Muito interessante! Estamos a ser investigados! Como detetive-chefe no caso da tarte, vou considerar-vos pónis suspeitos! Por isso, é melhor começarem a contar-me tudo o que sabem! Por acaso, temos andado a receber doações misteriosas de tartes! Achas que consegues identificar as tartes se eu te mostrar? Ouvi dizer que a tartaruga de estimação da Rainbow Dash, o Tank, anda com dores de estômago! Quando é que começaram? Há uma semana! Coitado do Tank, tinha todos os sinais de excesso de açúcar! Carapaça nervosa, insónios, intestão reptiliana... Hum... Isto tudo aconteceu um dia depois de lhe ter dado a tarte péssico obrigada por me teres emprestado o casaco! Parece-me que as peças do puzzle estão a começar a juntar-se! Mas a foto não é bonita! Ah! Não esquecer! Puzzle para terminar! É tudo, doutora! Bem, e também temos isto! Interessante! Tem a análise do laboratório sobre o sabor desta tarte? Não, mas sabes, a senhora Shirley esteve aqui não há muito tempo, por causa do hamster da turma que apresentava sintomas semelhantes! Se calhar é uma pandemia de tarte! Talvez! E acho que sei qual é o pônei paciente zero! A doutora Fauna tem razão! Passa vida a dizer aos mais pequenos para não darem tarte ao hamster da turma! Há animais que não digerem a comida dos pónens! Sem dúvida! Mas de onde é que vêm estas tartes? Bem, são da Rainbow Dash! Todos os anos vem cá dar a tarte do dia a seguir ao meio-aniversário da Rainbow Dash! E se este o dia a seguir ao seu meio-aniversário? Muito mesmo, muito interessante! Porque eu dê-lhe uma tarte no seu meio-aniversário todos os anos! E tenho a sensação que é a mesma tarte! Bem, de onde quer que venha? Os alunos adoram! Ai, mas que maravilha! Pelo menos algum pônei gosta da tarte! Ela não comeu-a de bagas! Não comeu-a de banana! Não comeu-a de creme e não comeu-a de chocolate! Ela não comeu nenhuma! Por quê? E não digas que este começou há pouco tempo! Porque anda nisto há anos! Foi a própria Charlie que disse! Isso é uma coisa que eu sei! É que não podes fugir à verdade! A Rainbow Dash não gosta de tarte! E tem estado a mentir-me este tempo todo! Aaaaah! Aaaaaaaah! Peek e peel? Peek e peel? Oooooh! Oh! A gruta das festas! Pois? Estás bem? Ou estás só a gritar por diversão? Gritar é divertido! Mas não estou bem! Há anos que andam a fazer tartes para o Rainbow Dash, mas ela nem sequer gosta das tartes! Tenho andado a mentir-me! Mas todos os pones adoram as tuas tartes! São a melhor coisa a seguir às maçãs fatiadas! Obrigada! E eu iria jurar que já havia a comer uma das tuas tartes! Viste mesmo? Ah! Eu... acho que sim! Foi isso que eu quis dizer? Tens a certeza? Se calhar não vi! Exatamente! Porque tem tudo sido uma força! Há anos que o Rainbow Dash tem andado a risco das minhas tartes atrás das minhas costas e a arranjar formas de se livrar delas! Podem trazer a pior comida de toda a equestria! E agora vou destruir as abominações terríveis da Peeky Pie libertando o reino destas tartes repugnantes para sempre! Não! Até sempre, tarte de morango e outra de pêssego! Desaparece a tarte de maçã e limão surpresa! Desaparece! Acho que não é nada disso que está a acontecer! Eu também não acho! Eu tenho a certeza! Bem, tenho aqui uma coisa que vai ajudar-te a acabar com esses pensamentos! Apanhámos imensas maçãs! Por isso lembrei-me de te entregar para fazeres as tuas tartes deliciosas! Sim! Vou fazer tartes! Muitas tartes! Muitas tartes! Vou fazer tantas tartes para dar ao Rainbow Dash que vai acabar por a obrigar a contar a verdade! Então apanho-o ao livrar-se das tartes! Operação Tarte da Mentira começa! Obrigada, Applejack! Eu sabia que podia contar contigo para engendrar um plano! Acho que não foi isso que eu fiz! E ainda... Como é que sai daqui? Santana! O que é que se passa? Feliz dia no oficial do acordar os teus amigos! Nunca ouvi falar do dia do acordar os teus amigos! Pois, não é oficial! Mas fiz a tua tarte preferida para comemorar! Os presentes são a segunda parte mais importante do dia do acordar os teus amigos! E qual é a primeira parte mais importante? Aceitar os presentes e saboreá-los imediatamente! Peço desculpa por ter esquecido o teu dia do acordar os amigos! Mas deixa-me compensar-te! Toma! A tarte! Para onde é que foi? Como assim? Para onde é que foi? Como? Onde? Quando? Parabéns pela tua sensação de turn com os Wonderbolt número 74! Aqui está uma tarte! Agora come-a! Ok! Isto está a ficar um pouco descontrolado! Ainda nem sequer comecei a treinar! Mas eu queria fazer uma pré-celebração porque eu já sei que vais voar muito bem! Como a tarte! Fiki! Cuidado! Não vou cair nessa do... Fiki! Tu estás bem? Tira-me daqui! Peço desculpa, mas temos de nos certificar se não sofreu nenhum ferimento interno! Mas e a tarte? O que aconteceu à tarte? As tartes são deliciosas! Estás cada vez melhor! Não! Algum pão é que me ajude! Rainbow Dash, ainda bem que estás aqui! Estava a tentar corrigir o topo da minha pirâmide de artes, mas isto que a pente tornou-se instável! E só há uma forma de me salvares! Tens de comer as tartes! Não te preocupes! Eu ajudo-te! Ah, certo! Não posso te salvar dessa forma! Tens de ter mais cuidados, está bem? Ah! Bem, Judas! Teria a agradecer por me ter salvo da pirâmide de tartes! Por isso, toma uma tarte! Toma três! Toma-se liso! Eu sei o quanto gostas das minhas tartes! Agora coma! Ah! Obrigada! Estou ansiosa por comer todas estas tartes! O quê? Mas onde é que... Como é que tu... Que delícia! És a maior, Peeky Pie! Rainbow Dash! Gostas de tu! Fiz uma tarte para todos os podes e tu és a única que ainda não comeste a tua! Toma! A tua tarte! Para tu comeres! Agora! Tu estás bem? Estás a olhar fixamente mais do que o normal! Gosto muito de ver os outros pones a apreciar as minhas tartes! Tu tens a certeza que não precisas de pestanejar? Eu? Não! Dan, eu não pestanejo muito! Agora, se não te importas... Olá! Dá uma dentada! Bem... Será que vou dar uma dentada grande? Ou uma pequena? Aqui, eu não sei! Ou quem sabe... Média? Não, não, não! Média sem dúvida que não! Trave um pouco! Ah! Ah! Por acaso tens... Leite? Ah! 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 Esquece! As tuas tartes são boas demais para resistir! O quê? Não! Não! Já chega! Não aguento mais! Ah! Está tudo bem, Pinky? Não! Não está nada tudo bem! Tu odeias as minhas tartes! O que é que estás por aí a dizer? Sabes muito bem o que eu estou a dizer! Eu vi o que fizeste! Quer dizer, não vi bem o que fizeste! Mas andas a fingir com-nos as minhas tartes! Mandares de fora a tarde que eu te fiz para comemorar o seu treino nos Wonderbolts! Isso é que liberaste secretamente todas as outras tartes que eu te dei! Ah! Admito! Isso! É de loucos! O que é que pensas que eu fiz? Desapareci com elas, assim, sem mais nem menos? Ok! Talvez tenha feito com que uma desaparecesse, assim, sem mais nem menos! Como é que tiveste coragem? O quê? Eu... 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 Eu só queria partilhar estas tartes incríveis com os ponis de Cloudsdale! Por isso eu... Estava a tentar enviá-las via... Via balão! Mas se acabaste de dizer que eram deliciosas! Bem, obviamente, porque... Tenho amnésia! Sofri uma lavagem cerebral! É... É o dia do aposto? A tua memória está a funcionar na perfeição toda! As lavagens, eu sei que hoje não é o dia do aposto! Porque faço uma tarte nesses dias todos os anos! Uma tarte que provavelmente deve ter mandado fora ou ter dado para a credidade! Ou então destruído com os teus olhos de laser! Enquanto derreias de mim! Olhos de laser? Oh, oh! Então admite! O quê? Não! Eu... Eu posso explicar! Não quero ouvir! Ela não me ouve! Não me deixa pedir desculpas! Oh! Eu sinto-te muito mal! Não me admira? Tens estado a mentir-lhe? Na verdade, a todos nós! Sim! Tens mais alguma mentira para desmascarar e que devíamos saber? Não! Quer dizer, assim de repente, não estou a lembrar-me de nada! Tem a culpa de não gostar de tartes? E não são só as tartes da Pinky! São todas! Eu sei o quanto ela adora fazer tartes! E se eu lhe dissesse que não gosto, ficaria de coração partido! Ah, partiste-lhe o coração na mesma! Mas eu... Tens razão! Eu realmente devia ter comido as tartes na mesma! Esperem! É isso! Já sei como posso compensá-la! E eu? Cá, Minha, és tu? O que é isto? Ah! És tu! Pinky Pai, espera! Eu sei que devia ter sido honesta contigo logo do início, porque mentir aos nossos amigos é errado! E por que livrar-me daquelas tartes deu-me trabalho! Por acaso, fazes ideia de quantas tartes fizeste para mim ao longo destes anos? Sim! Eu sei exatamente quantas! Tenho uma base de dados detalhada de cada tarte! É, claro que tens! A verdade é que pensei que todo este trabalho valeria a pena só para poupar os teus sentimentos! Mas estava errada! Por isso, para te compensar, fiz esta tarte só para ti! Quer dizer, eu fiz para comer à tua frente! Ou seja, vou comer esta tarte pela nossa amizade! Espera! Aquela monstruosidade circular mal cheirosa é uma tarte? Sim! Eu sei que não posso voltar atrás e comer todas as tartes que fizeste! Por isso, agora vou comer esta tarte gigante por ti! Então, para aqui vou eu! Espera! Não posso ver-te a fazer isto! Ouve lá! Isso é massa ou algum género de cimento? Pois, sinceramente não faço ideia! Oh, não acredito que estás disposta a comer esta tarte horrível por mim! É ridículo! E isto tudo é demasiado complicado! Mas, acho que finalmente compreendo porque mentiste! Oh! O que é aquilo? Afinal, não era nada! Ainda bem que gostaste das minhas tartes! Não esquece! Belas tartes! Não acredito! Olha para aquilo! Nem sequer é o meu aniversário! Oh! Oh, desculpa! Afinal, não era nada! Mas aquela tarte era tudinho! Ao ver-te a comer as minhas tartes, sinto-me o Pony mais feliz da equestra! Eu sei que sim! Fizeste uma série de coisas ridículas e muito complexas para te livrares das minhas tartes porque te sentias feliz ao ver-me feliz! Tal como eu, fiz um grande esforço para te confeccionar as tartes porque fico feliz ao ver-te feliz! Sim! E se estás disposta a passar por isso tudo, só provo o quanto estás disposta a fazer pelos teus amigos! Acho que sim! Mas não foi nada! Agora sai dessa coisa e dá-me um abraço! E não te esqueces! No futuro, podes ser sempre honesta comigo! Ah! Eu já lhe disse isso! Boa! Então, o que tal isto? Os teus abraços são demasiado apertados! Não, não são! Não, não são! Abertura aos meados Abertura 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 Obrigado.